E neste sábado, o Parque da Prefeitura vai receber mais uma edição do Eco Festival. Tem diversas atividades programadas a partir das duas da tarde. Então, o Júlio César vem agora explicar pra gente um pouco mais sobre. Júlio. Um evento importante em Criciúme, muito aguardado. Já foi adiado duas vezes por conta das chuvas, né? Até mesmo pra celebrar o Dia da Árvore, pra falar a respeito de conscientização ambiental. Só que pra falar disso, claro que todo momento é um momento importante. Então, chegou a hora. O que a gente vai ter de atração aqui nesse dia especial, sábado, a partir das duas horas da tarde, aqui no Parque da Prefeitura, o Parque Altair Guido? Nesse dia, né, vamos ter o nosso Eco Festival. Ele é em alusão ao Dia da Árvore, né? Então, a gente estendeu ele um pouquinho mais. Nesse dia, a gente tá preparando diversas atividades aqui pra comunidade, né? Dentre as principais, é a nossa premiação do concurso fotográfico, né? Desse ano que tivemos, como tema, interação animal-planta. E também vamos ter doação de mudas, né? Mudas produzidas lá no nosso horto municipal, recebidas de doação. Também vamos ter a doação de animais, do Núcleo de Bem-Estar Animal. Atividade de terapia auricular. E também vamos ter atividades de, né, conhecimento de conscientização ambiental. Então, pra criançada, pra família que estiver na cidade, sábado à tarde, fica o convite. Agora, é um evento importante também, pra aproximar a população, pra entender qual é o trabalho de vocês dentro da Prefeitura e por que existe o trabalho de vocês. É importante também se contar. Exatamente. É importantíssimo, na verdade, né? Pessoal, a população, conhecer o que é a diretoria do meio ambiente, quais os serviços que são feitos, né? A nossa equipe toda vai estar aqui no parque, né? Vamos estar falando sobre fiscalização, sobre licenciamento, sobre educação ambiental, que são as nossas principais atividades, né? E também vamos ter o nosso mascote, né? Que é o conhecido Bosco. Então, a ideia é mostrar também toda a nossa atividade e fazer o evento em alusão a esse Dia da Árvore. Então, você, ó, que está por casa nesse final de semana, convide a família toda. É da criança ao vovô, ao vovó, pra chegar, estar presente aqui no parque, pra participar desse evento. Como o Felipe falou, né? Até dá pra tirar dúvidas em relação a essa questão do meio ambiente, retirar as suas mudas. Isso aí sempre faz um grande sucesso. E pra você que deseja adotar um animalzinho também, Cristiúma tem um trabalho com o Núcleo de Bem-Estar Animal, o convite está feito pra família toda, Felipe, amanhã a partir das duas horas. Exatamente. Reforço o convite, então, aqui, né? Em nome da Prefeitura, do Prefeito Clásio Salvaro, pra participar do nosso evento. A gente vai estar com a nossa equipe toda aqui no parque. Vamos ter a nossa pipoqueira de plantão também, então, pra criançada vai ser uma diversão. E reforçando o convite pra conhecer, pra participar, pra ter interação entre a população, a Prefeitura e a Diretoria do Meio Ambiente. Isso que é, claro, muito importante. Falar em conscientização ambiental nos dias de hoje, com certeza vai ser um sábado. muito especial, muito esperado aqui no sul do estado de Santa Catarina. Você é o grande convidado.